Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem é novo no canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para quem não sabe, é um canal de resenha, onde muitos dizem fofoca, onde eu aumento, mas não invento e de vez em quando meu povo destilo meu veneno. Pois é. Bom, de quem eu vou falar nesse vídeo? Iranete Vaqueira. Gente, mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comente bastante, tá? Bom, Iranete veio aí, gente, fazendo um vídeo, né, a favor do Gobel, porque tem um parente ali do Gobel, um sobrinho, que diz que o terreno não é somente do Gobel. Então, a Iranete resolveu vir fazer um vídeo e colocar tudo em pratos limpos, ou seja, lavou literalmente a roupa suja, subiu ou desceu as tamancas, você decide, né? É, segundo ela, esse parente aí do Gobel, esse sobrinho, foi em Rainha Isabel uma única vez, depois que ele saiu de lá, e quando foi, só foi para dar trabalho, né, segundo Iranete. E, segundo ela ali, o Gobel nunca disse que o terreno seria somente dele, e que se ele fosse vender, ou o direito dele era um pedacinho ali, e o que era dele era dele, o que era dos outros era dos outros, né? É herança, né, gente? Herança é herança, e sempre dá problema, e sempre tem um que tem o oi maior do que o outro, né? Pois é, agora eu não sei quem tá com oi maior, se é o Gobel, se é o sobrinho, porque, pelo jeito, os dois, zoião grande, né? Bom, agora, o que eu quero dizer para a Iranete é o seguinte, né, concordo com ela nessa parte aí de, né, do Gobel ter direito, né, ele nunca falou que era só dele, ele falou mesmo aí que era herança, né, se eu não me engano, ele falou isso, e ele nunca falou aí que seria só dele ou coisa e tal, né? Mas ali os outros herdeiros, né, soltou a pipa, picou a mula, deu linha, não quiseram ficar lá no local, em Rainha Isabel, cada um caça o seu canto, e quem permaneceu foi somente o Gobel tomando conta de tudo ali, né, gente? Verdade seja dita, e a gente tem que dizer, né? Pois é, agora, o que eu quero aconselhar à Iranete é o seguinte, Iranete, você, aos meus olhos, tem feito aí um belíssimo trabalho ajudando as pessoas, mas tem sempre um mas. O que que acontece? Você fez aí a doação de uma cesta, né, pediu ajuda para um senhor, Você não pôde levar a cesta, e quando você foi entregar a cesta, o senhor não estava em casa, tinha ido fazer uns exames, certo? Então, quem foi buscar a cesta foi a filha, né, a filha dele, acho que com o marido, o genro, não sei, a filha foi lá buscar essa cesta básica e pediu ajuda ali para o pessoal, né? De início ali você falou em dois, três reais, porque qualquer quantia ajudava, depois você falou que ia acionar aí, né, os outros canais de Rainha Isabel para pedir essa ajuda, e passou a desfalar em dez reais para mais. Primeiro ponto, é, para você não ficar mal vista, e as pessoas não interpretar mal aquilo que você está fazendo. Primeiro ponto, no meu ponto de vista, você deveria ir à net, você entregar a cesta, você mostrar a situação da pessoa, você falar com a pessoa, entendeu? Como se você fizesse uma pequena entrevista com a pessoa na qual você está ajudando, e não colocar terceiros, tipo filho, filho, algum parente ou amigo, para ir buscar aquilo que você arrecadou e pedir em nome da pessoa. Ah, ele está, o senhor aí está precisando de ajuda? Ok, está precisando de ajuda. Então, vá você fazer um vídeo com o senhor, ver o que ele realmente esteja precisando, para não ficar aquela coisa vaga, né? Você deixa bem claro no seu vídeo, eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo ajuda para alguém. Porém, esse alguém não aparece no teu vídeo, né? E não é interessante você mostrar filha, genro, ou quem quer que seja, além da pessoa. Você tem que ir na casa da pessoa, você tem que falar com a pessoa, entregar a cesta para a pessoa, né? Se você não pode ir, que a pessoa venha buscar, mas o ideal é você ir até a pessoa, tá certo? Porque senão, meu amor, daqui a pouco, você vai cair aí na boca do povo, como boquinha de minde, e sendo até mesmo mal interpretada, tá certo? Se você quer realmente ajudar as pessoas, se as pessoas estão realmente precisando, faça isso, vá até a casa dela, faça o vídeo, mostra a situação da pessoa, mostre o que você fez, o que você arrecadou, quanto você arrecadou, e passe, entendeu? Passe para a pessoa, você tem que prestar contas para o teu público, e para o público dos canais nos quais te ajudaram, porque você tem que fazer isso, tá? Para não ter dúvidas e não ficar aquele negócio do disse-me-disse, e você ser mal interpretada, e tipo, pode acabar aí até mesmo com o teu canal, e eu acredito que não é isso que você quer, tá certo? Tem vários exemplos aí, ó, como o Eliseu Silva TV, tem exemplos aí como o Chico Museu, tem exemplos aí como o Reforma Aqui, né? Tem vários canais aí que ajudam as pessoas e prestam contas. Olha, tem até o Ceará, como é que é o nome dele? Ah, esqueci, é lá do Ceará lá, esqueci o nome dele. Você pega a quantia, ó, falando de tal, mandou entregar tanto para você, olha, a cesta básica, escrito tal, escrito tal, mandou entregar para você, entendeu como é que é, Iranete? E não cair nessa aí de, ah, porque preciso da ajuda de vocês, um pedido de socorro, porque você coloca isso no título, mas a pessoa interessada não aparece. Então, tá? É só uma dica, é um toque que eu estou te dando, porque senão vai dar B.O. para você e não vai ficar legal, tá, Iranete? Então, gente, é isso daí. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Beijo no coração.